Um pouquinho depois do New Superman Bros ser lançado, a Nintendo resolveu fazer um DLC. Mas como a Nintendo é Joselita e ela não sabe brincar, o DLC que elas lançaram foi tão gigantesco que hoje em dia ele é vendido separadamente ou num pacote com ambos. Os jogos. Um dia você explica o que é Joselita pra galera. Por causa que eles pegaram os assets e fizeram um jogo completamente novo. Tipo, tem os mesmos gráficos, se não me engano até o mesmo mapa, mas todas as fases são absolutamente diferentes e tem um personagem diferente, que é o Nabbit, que a gente não chegou a mostrar no Fabulático anterior, mas aí, como você pode ver, o Bros tá com X. Mas tem, ó, esse cara roxo aí, ele é o Nabbit, ele não é um Nabanete, ele é um coelho. Coelho. O Nabbit, ele tem uma diferença, que ele não consegue pegar power-ups, mas ele não leva dano dos inimigos. Quero ser ele. Ele é de hardcore, porque você tem que ser muito bom nas plataformas. Não dá nada, foda-se. Não sei se você reparou, mas não tem o Mario. Então, todos os personagens têm a física de pulo do Luigi. Tem um chapéu do Mario ali. É, então. Que é uma versão da abertura do primeiro. Uma versão ou a mesma coisa? Não, é tipo, tem pequenas diferenças. Tipo, o chapéu. Tipo, o chapéu. O que mais? No original, lembra que ele pegava a coisa da Peach? Pegava a cadeira da Peach? Com toda a delicadeza? É. É, então. Ué. Então, foi a mesma coisa. Viu? Pequenas diferenças, pequenas igualdades. Tem uma diferença... Tem uma diferença interessante aí, porque, ó, tem os Yoshis, os mesmos Yoshis. Mas aí eles vão começar a correr e eles vão passar perto do Nabito. Que sou eu. Que é você. Ó, você estava de boa ali e o Aventureza passava na sua frente. Leite, o que você faz? Vou atrás, ué. É, então. Começo básico de RPG, cara. Tem nada melhor pra fazer? Sai correndo, então, amiguinho. Nesse jogo tem um diferente também que o... Todas as fases tem um timer limite de 100 segundos. Mas, na verdade, é meio cheat, porque os segundos desse demoram um pouquinho mais do que os segundos do New Super Mario Bros. É meio bosta, assim, meio cheat. É, então. Porque, tipo, não é tão tempo a menos, assim, entendeu? Mas, ó, o mapa é o mesmo. Mas agora a gente vai começar na primeira fase. Bom, eu não posso pegar os upgrade, então. Não pode pegar os upgrade. Mas eu não levo dano também. Você não leva dano. Você pode seguir reto nos inimigos. Adoro, porra. Ó, sai. E nesse jogo também tem vários Luídees... Luídees... Zoeira. Foi o ramo do Luíde, né? É, então. Ah! Não poder pegar os upgrade quer dizer que o leite vai se puxar como sendo ofensa amanhã, aparentemente. Vai. Ah! E o... A física do pulo muito maior. Ah! Boga um pouco as pessoas. É, o pulo tá maior mesmo nesse jogo, tá? Por causa que é o pulo clássico do Luíde no... Do Luíde. No Mario dos Rabanetes. Marios Vegetais. Ah! Ah! E também escorrega um pouquinho mais. Uhul! Então tem essas diferenças, além das fases serem diferentes. E a Chi! Saúde! Saúde! A Chi! As fases são diferentes e são mais difíceis. Percebi. A Chi! Ah! É nóis! É! É! Acho que eu tô bem. Uhul! É, então. O... 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 Né? Eu adoro, mano. Vai, Luigi. Rodei. Boa, Luigi. Não, não. Joga mais, joga mais, joga mais. Porque eu não lembro exatamente onde começou, mas os cascos podem pegar moedas também. Pode. E upgrade também. É, eu acho que eu morri. É, vem cá. Chacoalha, chacoalha a gente. Loucamente. Ele ia ajudar hoje. A buza do walljump, a buza do walljump. Ele voltou, ele voltou, ele voltou, ele voltou. Nossa, foi tão triste. Eu não morro, ó, que legal. Posso pegar o casco de volta. Não dá pra você fazer os esquemas das vidas. Esses fomos ninjas. Vai, vai logo, Lec. You lose. Ia ajustar, fazer o pulo com classe. É, não, não, não. Não tem classe, tem classe aqui. Não rolou não. Mancado isso aí. O problema é seu. Oh, vamos naquele cogumelo agora. É diferente. O cogumelo, ele te dá, te dá itens. Oh, da hora. Mas você é um cara que não recebe itens. Esqueci pra não. Hashtag chateado. Esqueci, eu esqueci. Mas eu sou imune também. Foram se vocês. É isso. Eu sou imortal. Não, você não é imortal. Eu sou... Eu tenho longevidade. Eu não sei se, por exemplo, o fogo funciona. Fuego? Mas vamos testar muito em breve. É, vamos lá. Uiii, fuego. Não, fuego. Não, eu sou imune da minha fuego também. Mate. Desculpa, eu tava olhando o teste do fogo. Sou imune. Eu só não sou imune a plataformas. É, então. Tem que ser, foi o que eu falei. Ó o fogo, ó. Uh, garoto. Agora sobe. Como que eu faço isso? Aperta lá. Oh, eu morri. O problema é seu. Eu vou ficar nessa bolha aqui dentro de vocês. Não preciso nem fazer força? Não, não quero. Não. Isso. Ó como é que passa de fase. Sem fazer força. Ah, eu morri, eu morri, eu morri. Perceba-se que quando ele entrou na... 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 na porta ele ganhou um tempinho a mais de... Eu sou imune ao chefe também. Possível. Ele me joga, mas não me mata. É. Você nem mata? É aquele jogador de futebol, né? Boa, 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 boa. É. Mais uma fazinha? Mais uma fazinha? Então vai, é uma saideira. 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 Toma da bala. Vamos aí. Apertou os X um milhão de vez? Apertou os X, apertou os A, apertou os... é o A, é o A. Não tem X nesse videogame? Olha, as... As tupeiras, tupeiras... Essa fase de sair correndo. Essa fase de sair correndo. É pra já, senhor. Vamos fazer os Speed Menos. Tô ganhando, tô ganhando! Opa, pera aí, varda, 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 varda... Tem Yoshi, bota que ele ache! Tá bom, ele me matou! Tô ganhando, tô ganhando a corrida, véi. Salva eu, salva eu, salva eu. Pra quê? Você é irrelevante só pra sair eu ganhar. Aí ó, 100 pontos Hum, quase, hein? Quase, quase E chega, criançada Despeça-se Tchau, galera, até o próximo vídeo Muito obrigado por nos acompanhar Se gostou, dá aquele joinha Não se esqueçam, vídeos aqui na taverna sempre às terças E sábados E é isso aí, nós tamo junto, valeu, abraço, até mais, tchau